Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre fase de Aronov-Bomb. Essa é uma fase que aparece na função de onda quando você resolve o problema de um elétron que se propaga numa região onde você tem um campo magnético em alguma região do espaço, mas esse campo magnético produz um potencial vetor numa região fora da região onde é o campo, e o elétron passando por esse potencial vetor, mesmo que o campo magnético seja nulo naquela região onde ele está passando, essa função de onda é alterada pelo fato de existir um potencial vetor ali. Então, eu vou mostrar como é que isso acontece na equação de Schrodinger. Então, a ideia é a seguinte, você vai ter, por exemplo, imagine que você tem uma situação em que você tem um solenoide, certo? Então, eu vou colocar esse solenoide aqui como se fosse um cilindro assim, né? E esse cilindro tem um certo raio A, por exemplo, né? E aí, imagine que esse solenoide é infinito, então você só vai ter campo dentro do solenoide, né? Fora do solenoide, as linhas de campo que deveriam se conectar aqui, você nunca vai ver elas porque esse solenoide é infinito. Então, o campo aqui dentro é constante igual a B e o campo aqui fora é constante igual a zero, né? E aí, como é que a gente coloca campos magnéticos na equação de Schrodinger? Do mesmo jeito que no campo elétrico a gente não coloca diretamente o campo elétrico na equação, a gente coloca um potencial tal que o gradiente dele é o campo elétrico, né? Mas esse potencial aí, ele é o que entra na equação de Schrodinger. Para um campo magnético tem uma coisa similar. Na verdade, existe um potencial vetor que a gente chama de A, tal que rotacional de A seja igual a B, né? É o campo que você tem. E esse rotacional de A sendo igual a B, esse A é o que entra na própria equação de Schrodinger. A gente precisa definir um potencial vetor que represente esse campo magnético e esse é o potencial que a gente vai colocar lá na equação. Então, para a gente fazer isso, como é que eu vou definir esse potencial vetor? Como aqui dentro o campo está na direção Z e ele, esse aqui é um campo que vai estar assim, por exemplo, esse B, na verdade, é um BZ, né? Como ele está na direção Z e é constante aqui dentro, eu poderia definir um A para a parte interna, o R indo de zero até o raio A, por exemplo, eu poderia dizer que o A vai ser um meio de B vezes o raio na direção angular. Esse daqui, vocês podem fazer o teste depois, se quiserem, quando você fizer o rotacional desse campo, você encontra um campo que está na direção Z. Essa é uma das formas de você fazer esse potencial vetor, né? Porque a gente pode ver que, você pode fazer alguns cálculos aqui para mostrar que a equação de Schrodinger é invariante sobre transformações de gauge, isso é o que chama de gauge do potencial vetor, essa escolha que eu estou fazendo aqui, né? Essa escolha aqui é uma escolha tal que o rotacional dela eu encontro o B na direção Z, mas outras escolhas poderiam gerar um B na direção Z também, né? Então, se você analisar a equação de Schrodinger direitinho, você vai ver que ela é invariante sobre opções que eu faço sobre esse A, contanto que as opções que eu escolha sempre sejam tais que o rotacional desse A é igual a um mesmo campo magnético, né? Na verdade, esse rotacional de A aqui sendo igual a B, se eu quisesse fazer uma transformação de A para qualquer coisa do tipo A, eu agora vou transformar para o mesmo A que eu tinha, mas eu vou agora somar um gradiente de uma função qualquer, qualquer que seja uma função, contanto que isso tenha vindo do gradiente de um certo F. Rotacional do gradiente é zero, né? Se o rotacional do gradiente é zero, quando eu fizer rotacional desse meu novo A, eu vou ter o rotacional do A antigo mais o rotacional de um gradiente que é zero, então eu vou ter o mesmo campo B. Então, eu tenho infinitas formas de criar esse A que dê o mesmo B, eu posso colocar o que eu quiser nesse gradiente de F aqui, entendeu? Então, como eu tenho infinitas formas de escolher esse A, esse A não pode ter sentido físico ele próprio. Eu não posso ter uma medida que seja tipo, agora eu vou fazer uma medida do próprio A. Não, você tem que fazer uma medida do campo magnético. Isso é que tem sentido físico. O potencial vetor não deveria ter sentido físico, porque ele não é unicamente definido, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu estou escolhendo uma forma para ele, né? Essa aqui, inclusive, chamam de forma simétrica do potencial vetor, e esse potencial vetor vai valer de zero até A, que é quando o B é não nulo aqui dentro do solenoide. Para o lado de fora, eu tenho que arranjar um A, tal que o campo seja nulo, o rotacional dele tem que dar igual a zero, né? O problema é porque o potencial vetor tem que ser contínuo. Então, eu não posso simplesmente, por exemplo, dizer que o A é zero em todo lugar. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o rotacional de zero é zero, obviamente, tipo, o vetor completamente nulo, o rotacional vai ser zero, mas, em compensação, eu não consigo casar com a situação em que, quando o R é igual a A, eu estou aqui nessa borda do solenoide, o potencial vetor do lado de fora é igual ao de dentro, né? E aí, a função ia ser descontínua, a função do A ia ser descontínua. E aí, isso daria problema na minha definição, na minha descrição física do problema aqui, né? Então, o que eu estou dizendo é que eu agora preciso, para a região em que o R é maior do que o A, eu preciso de um certo potencial vetor, tal que, quando o R for igual a A, a solução seja igual a essa daqui, mas que o rotacional dele tem que ser zero, porque fora do solenoide, o campo é zero. Então, como é que eu vou fazer isso? Uma das opções, vocês podem checar aí depois, uma das opções é você colocar o fluxo magnético vezes a carga sobre, aliás, é só o fluxo magnético sobre 2π vezes o raio, e isso na direção angular. Pronto, aqui é a direção angular, assim como nessa daqui é angular, então, aqui a gente já vê que esses dois já vão casar facilmente por causa da direção, né? Mas, além disso, esse fluxo magnético, ele aqui vai ser dado como sendo πA² vezes o campo, por exemplo, né? Se você tem um fluxo num círculo, a área do círculo é πA², né? vezes B, se você escrever dessa forma aqui, quando o R for igual a A, eu vou ter o R cancelando um desses A que tem aqui, o π cancela esse π, eu tenho um meio de B vezes A vezes o φ, né? Do mesmo jeito que eu tenho um meio de B vezes A vezes o φ nessa expressão quando o R for igual a A. Então, essa expressão que eu estou escolhendo aqui é um potencial vetor que o rotacional dele é nulo, vocês podem fazer esse teste aí, o rotacional desse A é nulo, e, além disso, quando o R é igual a A, eu consigo casar a solução de dentro com a solução de fora, então, esse A vai ser completamente contínuo. Ou seja, o A é contínuo e representa o meu campo magnético. Esse é o A que eu vou escolher para o meu problema. O que eu quero agora é analisar um elétron que está do lado de fora desse solenoide, porque isso é que é o A normal, né? Se eu tiver um elétron dentro de um solenoide, ele vai ser um elétron num campo magnético e tudo bem. Mas se o elétron estiver aqui fora, ele não está sob o campo magnético, mas ele está sob um potencial vetor. Mas um potencial vetor não deveria ter uma influência realmente clara em cima do elétron, porque ele não tem nem sentido físico, né? Foi eu que inventei essa coisa aqui de botar rotacional de A para descrever o B, né? Então, ele não deveria ter sentido físico, e, tipo, ele é, inclusive, infinitamente definido. Eu posso definir de infinitas maneiras diferentes, né? Mas o que a gente vai mostrar aqui é que, sim, ele faz uma diferença na resposta, mesmo o elétron estando aqui fora e não sentindo o campo magnético aqui. Ele não está na região em que o campo magnético existe. Aqui fora o campo magnético é nulo, né? Mas, ainda assim, só pelo fato de eu ter um potencial vetor, eu vou ter uma diferença na resposta aqui do sistema. Então, como é que eu vou provar que isso aqui acontece? Que um elétron, mesmo fora do campo, ele vai sentir a presença desse campo. Isso vai acontecer pelo seguinte. Eu tenho um Hamiltoniano do sistema. Esse Hamiltoniano, ele é dado por 1 sobre 2m, e aqui entra o termo P menos Q vezes A, né? E aqui é o quadrado. É assim que você inclui um potencial vetor numa equação de Schrodinger, né? Aqui eu poderia ter um potencial qualquer. Vamos colocar aqui um V de R, né? Pronto. Aí, agora, então, quando eu fizer esse quadrado aqui, eu vou ter 1 sobre 2m. O primeiro termo você vai ter, tipo, o quadrado do primeiro, que vai te dar menos H cortado ao quadrado nablo 2. Você vai ter um outro termo que é o quadrado desse termo aqui, que é um Q ao quadrado. Vamos até colocar logo assim. Eu vou substituir logo esse potencial vetor que eu tinha escolhido agora há pouco. 2π vezes o raio ao quadrado. Todo mundo aqui ao quadrado, né? E um terceiro termo que vai ser o seguinte. Esse termo aqui, ele deveria ser duas vezes o primeiro pelo segundo. A gente pode pensar uma coisa assim, né? O problema é que aqui eu tenho 2IH cortado. Eu deveria ter um nabla. E aí, isso aqui é uma função. O nabla poderia derivar o A, né? Então, para eu escrever isso daqui, isso aqui não é tão trivial, não. A gente pode fazer essa conta depois aqui para mostrar que aqui você vai encontrar A escalar nabla, certo? Esse é o termo que você encontra aqui e é duas vezes ele. Eu posso fazer essa conta separadamente depois para vocês verem, mas isso tem a ver com o fato de que o divergente desse A aqui é nulo, certo? Eu escolhi um A que o rotacional dá igual a zero e que além disso o divergente dele também dá igual a zero. Mas se vocês quiserem fazer essa conta aí, vocês podem fazer aí para poder verificar que essa é a resposta certa para isso, certo? Pronto. Aí agora eu vou fazer mais uma coisa que eu estou assumindo aqui. É que a função de onda desse elétron na direção radial, ela está congelada num ponto em que o R, a coordenada R é igual a um B. Ou seja, eu tenho o solenoide aqui, ele tem um certo raio A daqui para cá, mas eu agora estou dizendo que o elétron que está ao redor desse solenoide, ele está num certo raio B aqui, né? Porque não necessariamente o elétron que está aqui fora está realmente no mesmo raio que o solenoide, né? Então aqui eu posso escolher um B qualquer. Mas ele agora está congelado aqui, eu estou dizendo que o R só tem esse valor possível para ele. Então a minha função de onda, inclusive, não depende mais de R. Ela é unicamente definida em R igual a B e acabou-se, entendeu? Então, eu vou ter agora o Hamiltoniano reescrito assim, 1 sobre 2M, aí esse pedaço do Laplaciano, a única dependência que ele vai ter vai ser na coordenada angular, porque eu poderia colocar também um eixo Z aqui, mas eu estou, vamos assumir que esse elétron aqui também está preso no Z igual a zero. Então eu vou colocar aqui em coordenadas só polares na parte radial, eu não tenho dependência porque a função não varia em R. E aí agora eu só tenho a parte angular aqui, a única parte que realmente importa aqui. A parte angular disso aqui é menos H cortado ao quadrado sobre B ao quadrado, e aqui D2, Dφ2. Esse é o termo angular do Laplaciano em coordenadas polares, né? O outro termo que eu vou ter vai ser esse termo que está aqui, né? Inclusive esse termo agora, eu vou redefinir ele como sendo... não, daqui a pouco a gente vai definir ele. Vamos colocar ele do jeito que está aqui ainda. Mais, aqui eu tenho Q, Φ sobre 2π, aí aqui vai ter um B, né? Tudo isso ao quadrado. E tem um terceiro termo que é o mais 2I, H cortado. O A só depende de Φ, eu só preciso da coordenada Φ mesmo aqui, então eu vou ter um termo Φ sobre 2π vezes B, e esse termo que está aqui vai ser 1 sobre B, D, Dφ, né? Pronto. Esse é o meu novo... o novo formato do meu Hamiltoniano aqui, né? Tem algumas coisas aqui que eu poderia colocar em evidência já aqui para ajudar, né? Eu poderia, por exemplo, tirar esse H cortado daqui, botar ele aqui na frente, H cortado ao quadrado, né? Aí, para isso, eu tenho que colocar 1 sobre H cortado ao quadrado aqui e cancelar um H cortado desse, botar um H cortado aqui, né? Pronto, essa é uma possibilidade. Além disso, eu posso dizer que a minha unidade de energia, eu posso incluir isso aqui tudo na minha unidade de energia. Daqui a pouco eu faço isso. Esse B ao quadrado, ele também está aparecendo em todo canto, né? Eu posso tirar esse B ao quadrado daqui, daqui e daqui, e botar ele aqui fora, né? B ao quadrado. É isso. Pronto. Então, eu vou apagar aqui e na próxima página que eu vou escrever aqui, eu já vou escrever com as unidades que eu estou escolhendo, certo? Então, eu agora vou reescrever isso aí assim, ó. Eu tenho agora a minha equação de Schrodinger. Se eu já vou logo escrever a equação de Schrodinger, vai ser uma coisa assim. Então, o que eu tenho, na verdade, é um termo que é menos D2Dφ2. Tem um segundo termo que eu vou chamar de mais... Vamos colocar aqui. Esse segundo termo vai ser uma coisa tipo mais 2 IH cortado IH cortado FI Q sobre 2πH cortado, né? Esse era o termo que tinha DDφ, não é isso? E vai ter um terceiro termo que é o mais Q FI sobre 2π H cortado ao quadrado, né? Pronto. Isso daqui vezes o Psi tem que ser igual a OE vezes o Psi. Mas aí, aqui, eu já multipliquei todo mundo. Aqui, não tem H cortado ao quadrado sobre 2MB ao quadrado mais, né? Então, eu tenho que ter 2MB ao quadrado sobre H cortado ao quadrado aqui embaixo, né? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu vou fazer mais algumas definições aqui, ó. Esse... Eu vou definir um termo que eu vou chamar de beta. Esse beta vai ser isso aqui, ó. FI Q sobre 2πH cortado, certo? Isso eu vou chamar de beta para facilitar algumas coisas aqui. Aí, FI Q sobre 2πH cortado. Isso aqui também é um beta ao quadrado, né? Então, vai ter um beta bem aqui. E eu agora posso reescrever essa equação novamente assim, né? Então, menos H cortado... Menos DBDT... Ou DDFI D2DFI2 do Ψ, né? E aqui mais 2I H cortado beta TDFI do Ψ. E eu vou passar isso daqui... Esses termos... Eu vou agrupar todos os termos aqui que multiplicam o Ψ sozinho, né? Sem fazer uma operação de derivada neles. Então, eu vou agora colocar aqui, então, um termo tipo menos um ε vezes o Ψ vai ser igual a zero. E onde esse ε aqui ele vai ser definido como ele é o termo que estava desse lado aqui. 2MB ao quadrado sobre H cortado ao quadrado é, né? Mas eu tinha também esse termo beta ao quadrado que eu passei para a direita aqui, ó. Quando eu passei isso aqui para a direita, eu tenho agora um menos beta ao quadrado também aqui, né? Menos beta ao quadrado. E aí com isso agora eu tenho esse ε. Quando eu pegar esse ε... Faltou aqui um Ψ, inclusive, né? Então, quando eu passar esse ε vezes Ψ para o lado esquerdo, né? Aqui eu tenho um beta Ψ, ε Ψ, né? Isso aqui é o beta ao quadrado Ψ. Quando eu passar isso aqui para a esquerda eu vou acabar com uma equação desse tipo aqui. Pronto, essa equação é uma equação simples de resolver. Eu posso colocar a solução do Ψ como uma exponencial e tentar fazer o argumento da exponencial satisfazer a equação, né? Ou obrigar o argumento da exponencial permitir que ela satisfaça a equação diferencial. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma solução do tipo Ψ igual a a elevada a λΦ. Se eu tentar uma solução assim isso aqui tem que resolver essa equação dependendo de quem eu escolher como λ. Então, vamos fazer esse teste agora aqui. Então, aqui eu vou ter vamos só reescrever a equação aqui para poder ficar mais organizado. Ψ aqui eu vou ter mais 2IH cortado de faltou um beta aqui de Φ do Ψ e menos 1Φ é igual a zero. A minha tentativa aqui é que o Ψ seja um A elevado a I λΦ. Quando eu fizer a derivada segunda disso aqui eu vou encontrar isso daqui menos λ² vezes a própria exponencial. Então, eu vou ter menos λ² e com esse menos que está aqui vai ficar mais. Então, eu vou deixar só assim. e aí A elevado a I λΦ. No segundo termo eu vou ter uma derivada disso daqui esse I com esse I vai dar menos, né? Vai dar um negativo então vai sobrar menos 2I β λ. É isso? Aqui A elevado a I λΦ. O terceiro termo é só a própria exponencial A elevado a I λΦ. isso tem que ser igual a zero. E aí aqui eu posso cancelar todas as exponenciais e as constantes A, né? Então, realmente ele vai satisfazer a minha equação diferencial contanto que essa equação algébrica esteja resolvida, né? Então, agora essa minha equação aqui ela vai ser resolvida se λ for igual a menos esse ah, o I aqui ficou cancelado já, né? Quando eu derivei aqui esse I cancela esse aqui. Então, eu vou ter menos esse termo do meio que vai ficar 2β mais ou menos raiz do termo do meio ao quadrado vai ficar 4β ao quadrado menos 4 vezes esse termo vezes esse aqui vai ficar mais ε e isso dividido por 2, né? Então, eu tenho 2 aqui embaixo um meio aqui esse 2 cancela com esse e aqui esse 4 quando eu colocar ele em evidência ele pode sair da raiz e cancelar esse 2 aqui embaixo Então, finalmente eu tenho uma condição para esse λ satisfazer a equação a condição é que beta seja mais ou menos beta ao quadrado mais 4y ou beta ao quadrado mais y raiz de beta ao quadrado mais y Lembre que o y aqui tinha um menos beta ao quadrado nele também, né? Então, eu poderia escrever logo isso aqui assim, ó mais ou menos raiz de esse y ele era 2meb ao quadrado 2meb ao quadrado sobre h cortado ao quadrado menos beta ao quadrado e aí quando eu botar esse mais beta ao quadrado aqui eles dois se cancelam e sobram só esses termos aqui E aí, pronto Então, finalmente eu descobri quem é o λ que satisfaz essa equação aí e ele tem uma relação entre λ e o E, né? Eu agora estou começando a conectar a energia com esse λ que eu coloquei aqui E aí, o problema que acontece aqui é o seguinte é que quando eu colocar uma exponencial desse tipo para resolver a equação de Schrodinger ela tem que ter uma periodicidade em 2π, né? Porque isso aqui é uma coordenada angular Então, esse λ ele tem uma conexão com o E mas ao mesmo tempo ele não pode ser qualquer valor porque se ele for qualquer valor você não consegue dizer que isso aqui é periódico, né? Então, vamos ver aqui quando é que ele vai ser periódico Eu vou deixar aqui essa expressão aqui embaixo para a gente depois usar Certo? Essa é a expressão para o λ só saibam que para o λ resolver a equação diferencial ele tem que satisfazer isso aqui Mas ao mesmo tempo para resolver a condição de contorno E elevado a Iλφ mais 2π precisa ser o próprio E elevado a Iλφ, né? Mas esse primeiro termo aqui ele também é E elevado a Iλφ E elevado a Iλ2π Se esses dois termos aqui se cancelarem eu só tenho uma condição possível para isso aqui é que essa exponencial seja igual a 1 E elevado a Iλ2π precisa ser igual a 1 Então, você está dizendo que a exponencial de alguma coisa vezes 2π tem que ser igual a 1 Essa coisa, então, obrigatoriamente precisa ser um número inteiro Senão a exponencial não fica igual a 1, né? Exponencial de 0 vezes 2π é 1 ou de 1 vezes 2π 2 vezes 2π 3 vezes 2π Essas são as integrais que são Essas são as exponenciais que são 1, né? Então, eu agora descobri que o λ tem que ser uma constante Pronto, agora finalmente eu descobri como vão ser as autoenergias do meu problema Essas autoenergias vão ser o seguinte λ tem que ser um número inteiro Vamos aqui só aproveitar essa expressão que está aqui embaixo λ tem que ser um número inteiro mas ao mesmo tempo λ tem que ser relacionada a esse β mais ou menos raiz de eu vou até botar logo esses termos aqui para fora b sobre h cortado b sobre h cortado raiz de 2me eu posso passar o β para o outro lado e aí eu vou ter n menos β é igual a mais ou menos b sobre h cortado raiz de 2me é isso? Aí posso ainda colocar h cortado vou colocar todo mundo ao quadrado agora então eu vou dizer que 2me vai ser igual a 2me vai ser igual a n n menos β ao quadrado não é isso? E eu vou passar agora esse h cortado ao quadrado β ao quadrado para o outro lado aqui h cortado ao quadrado b ao quadrado para o outro lado vai ficar assim e agora finalmente eu encontro que a energia isolando tudo aqui vai ser h cortado ao quadrado sobre 2me o raio de onde o elétron está ao quadrado n menos φ ao quadrado aqui ficou meio apertadinho aqui o elvo deixa eu organizar melhor esse é então para a gente escrever de um jeito melhor e analisar o que está acontecendo agora aqui eu agora estou dizendo então que a energia ela é h cortado ao quadrado sobre 2me vezes o raio de onde o elétron estava e aqui eu tenho n menos inclusive esse φ esse daqui não é o φ é o β o β ele era φ vezes q sobre 2π h cortado não é isso tem gente inclusive que escreve isso aqui de uma outra forma ainda esse h cortado eu posso escrever como h sobre h sobre 2π então aqui eu vou trocar ele por h se essa caneta aqui já não dá mais h sobre h sobre 2π não é isso aqui eu posso cancelar esse 2π com esse 2π se essa carga for a carga de um elétron eu posso colocar ela aqui embaixo e aí h sobre a carga do elétron é algo que as pessoas definem como o quântum de fluxo muitas vezes definem como h sobre 2e porque em alguns contextos você ter 2 elétrons é mais relevante para aquele contexto aí chamam quântum de fluxo como h sobre 2e mas nesse contexto que a gente tem aqui que só tem um elétron h sobre e seria o quântum de fluxo você agora poderia escrever essa expressão como sendo eu vou colocar logo apagar esse lado daqui para a gente deixar mais organizado então essa energia agora vai ser h cortado ao quadrado sobre 2m b ao quadrado n menos φ que é o fluxo sobre o chamado quântum de fluxo isso tudo ao quadrado e aí qual é a consequência disso aqui eu agora estou dizendo que se eu mantiver fixo esse b ou seja por algum motivo no meu sistema físico o elétron não pode sair desse raio b eu por exemplo poderia dizer que esse elétron está preso num anel de raio igual a b por exemplo e no meio desse anel está passando um solenoide se isso aqui acontecer eu estou dizendo que a energia do elétron ela vai ter um formato parabólico com relação ao fluxo então se eu fizer φ sobre φ0 como como eixo x num gráfico de energia como função que vai ser uma n aqui você vai ter o eniesmo estado aqui se você for fazer um gráfico disso aqui você vai ter umas parábolas né e cada parábola está deslocada o centro dela se você abrir essa conta você vai ver que aqui tem um termo que é n ao quadrado tem um termo que é φ ao quadrado ou seja você vai ter φ sobre φ0 ao quadrado né vai ser seu termo parabólico e vai ter um termo misturado aqui se n não for zero o vértice dessa parábola tem que ser fora do zero né então o que eu estou dizendo é que o gráfico disso aqui é que se o n for igual a zero esse gráfico vai ser assim mas se o n for diferente de zero você vai ter um gráfico assim você vai ter um outro gráfico assim esse para n igual a menos 1 menos 2 podem ver aqui que se você botar n igual a menos 1 menos 2 o vértice dessa parábola vai se mexendo para a direita se você botar mais 1 mais 2 o vértice da parábola vai se mexendo para a esquerda então o que eu estou dizendo é que pensem na consequência disso que eu estou falando aqui eu tenho um solenoide e tenho um elétron que está fora do solenoide ele não está dentro do solenoide está fora do solenoide o solenoide é infinito então não existe campo magnético ao redor desse elétron mas existe potencial vetor só pelo fato de existir potencial vetor quando eu aumentar o campo magnético que está só dentro do solenoide a energia do elétron vai oscilar e essas oscilações são as chamadas oscilações de Haronov-Bohm nas energias então é uma oscilação periódica com o período Φ sobre Φ zero onde o Φ é o fluxo fechado sobre esse círculo onde o elétron está então isso daqui seria o fluxo desse círculo em que você tem o elétron então esse período que você tem aqui ele está relacionado com o Φ zero isso aqui são múltiplos de Φ zero então é isso o que eu estou querendo dizer como conclusão aqui é que mesmo que o elétron esteja do lado de fora do solenoide e o campo dele é nulo eu agora acabei de mostrar que pelo fato do A não ser nulo do potencial vetor não ser nulo esse elétron sente a influência do campo magnético e o potencial vetor era uma coisa que lembra que não era nem para ter sentido físico porque assim não era para ter ele não é para ser uma grandeza física mensurável mas dá a impressão aqui que eu posso mensurar então o A mas na verdade você acaba não podendo mensurar o A porque essa conta que eu fiz aqui ela é invariante de gauge ela tanto faz você escolher um gauge esse que eu escolhi ou qualquer outro a resposta sempre vai ser essa aqui existem outras consequências que não são só na energia existem consequências também na própria função de onda que é por exemplo a criação de uma fase para essa função de onda isso que a gente vai ver agora certo é por isso que a gente vai ver